E aí, galerinha do YouTube! Gente, hoje eu vou falar sobre um pé de morango que eu tenho aqui. Eu não tô sabendo, gente, uma coisa. Aí, ó, o tamanho. O bicho é grande, só que assim, ele tá criado no vaso, né? Aí ele tá dando muitas mudas, ó. Esse daqui mesmo é uma muda. Ele deu uma muda aqui, ó. Aí já tá criando raiz. Não sei, gente. Se eu já pego essa muda aqui, já dá pra trocar ela. Tirar daqui, não sei, gente. E essa muda tá dando outra muda, ó. Entendeu? E essa aqui, ó. Isso daqui é outra muda também que ela tá dando, ó. Mesmo ela, a mudinha mesmo, ó. Já tá dando outras mudas. Ou seja, gente, eu não sei se já dá pra tirar. Mas deixa aí nos comentários, tá, gente? É, se eu posso tirar ou não. Que eu pranto, mas assim, é a primeira vez, né, gente? Que eu tô plantando pé de morango. Que eu peguei essa muda aqui, ó. Esse pé aqui, ó. Era uma muda, né? Aí ele deu... Aí ele tava dando a muda assim, ó. Aí foi lá, ele deu uma mudinha assim, grande já, ó. Aí ela formou, ó. Já tá com raiz, ó. Ela tá moiada assim, gente, que tá chovendo, né? Trouxe ela pra cá. Aí, gente, ó. Ela tá dando outra mudinha já, ó. Eu acho que já dá. Certeza, ó. Já tá até com raiz, ó. Ó a raizinha dele. Entendeu? Entendeu? Isso daqui é a raiz, gente, ó. Aí, deixa aí no comentário, gente, se eu já posso tirar ou não. Até aí, gente. Valores. Olha a chuvinha. Tá vendo? Tá chovendo, não. Não sei se na câmera dá pra ver, mas tá chovendo. Mas, enfim, gente. Só isso que eu queria ver mesmo. Só isso é a minha dúvida. Valores. E um bom dia pra vocês, sua família toda no fronteiro. E aí. E aí. E aí. E aí.